O solitário que o pau está, e o canastrão na hora que cai, pão Tava mais bobo que mandar de roda, e o palhaço no circo no ascova Mais um, três, dois, e mil, telegrama Ela tá sentada, toda lá que não lembra Dizendo rico, você tá sentindo em vez O rico, meu equilíbrio é esse Quinto diamante, quinto diamante, quinto diamante, quinto diamante Mais um Mais um, três, dois, e mil, telegrama Mais um, três, dois, e mil, telegrama